Me entregar pra quê? Se eu mesmo posso começar a te entender Me atirar pra quê? Se eu mesmo caio quando faz, por quê? Se eu mesmo caio quando faz, por quê? Se eu mesmo caio quando faz, por quê? Tudo vai passar, tudo sempre passa Me enganar pra quê? Se eu mesmo espero quando sai sem dizer Mas se eu me solto é só porque não tenho tempo pra voltar Pra dizer E mesmo que eles só te peçam pra ficar Não se prenda E mesmo que eles só te façam conversar Não se renda Tudo vai passar Tudo sempre passa 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 Tudo sempre passa